Olá leitores do Litoral na Rede, eu sou a meteorologista Ludmilla Pormann e trago a previsão do tempo para este feriado de Nossa Senhora Aparecida no litoral norte do Rio Grande do Sul. A previsão é de temperaturas aumentando e muito sol até o meio-dia de domingo. Após esse período a chuva retorna ao estado e deve se prolongar por toda a semana que vem. Então quem puder aproveitar, curtir passeios, praia e esportes ao ar livre até o meio-dia de domingo deve sim ir para o litoral e passear, realizar turismo em todas as nossas lindas praias do Rio Grande do Sul. A previsão é de temperaturas entre 20 e 24 graus na quinta-feira. Na sexta feira temperaturas aumentam, a mínima tá prevista para 18 graus e máxima de 27 graus nos municípios do litoral norte. No sábado o céu permanece limpo, o dia será quente, mínima prevista de 19 graus e máxima de 30 graus. No domingo o dia começa quente, mas por causa da chuva as temperaturas vão diminuindo ao longo do dia. Os ventos também até o meio-dia de domingo vão ser fracos com direção norte-nordeste. A partir de domingo o quadrante de vento muda para sul e as velocidades devem se intensificar, chegando até 55 quilômetros por hora. Na segunda-feira então, previsão de chuva e temperaturas em declínio. A mínima baixa para 16 graus e máximas de 20 graus apenas. Desejo a todos um ótimo final de semana, um ótimo feriado e que acompanhem sempre a previsão do tempo. Até a próxima!